As vítimas de violência doméstica contam com a Casa da Mulher Alagoana que oferece ajuda e atendimento para esse público. Em apenas um mês de funcionamento, o local já acolheu 2.100 mulheres vítimas de violência. Um número grande, mas que se explica já que é proporcional ao registro desse crime aqui na capital. O Neto Mota visitou a Casa da Mulher e fala mais sobre esse trabalho tão importante que é realizado lá. Funcionando aqui no centro de Maceió, mais precisamente nas proximidades da Praça Sinimbu, a Casa da Mulher Alagoana Nisi da Silveira, abre as portas para o atendimento da mulher vítima de violência doméstica. Na verdade, abriu as portas há 11 meses. Ela funciona agora 24 horas por dia e esse funcionamento já completou 30 dias. A gente conversou então com a Erika Lima, que é a coordenadora da Casa da Mulher, para nos passar mais detalhes do que é oferecido aqui. A Casa da Mulher Alagoana conta com todo o atendimento que a mulher precisa para sair do ciclo de violência, sem que ela precise estar se revitimizando de órgão em órgão. Então, aqui na Casa, nós contamos com o atendimento psicossocial, com a Delegacia de Polícia Civil para fazer medida protetiva e boletim de ocorrência. Nós contamos também com o juizado, nós contamos com a Defensoria Pública, Ministério Público, nós contamos também com o alojamento, que funciona 24 horas, 7 dias por semana. E aí, essa mulher chega aqui sozinha, acompanhada de um parente ou tem que ter algum tipo de encaminhamento? Porque essa é uma dúvida muito frequente. Não precisa de encaminhamento para a mulher ser atendida aqui na Casa da Mulher Alagoana e, normalmente, as mulheres chegam sozinhas. Érica, e como é que está esse funcionamento 24 horas por dia? A gente recebe as vítimas 24 horas para que ela saia do ciclo da violência de imediato. Então, caso a mulher que está sofrendo violência não tenha a casa de um parente ou de um amigo para ir, onde ela fique segura, ela pode contar com a Casa da Mulher Alagoana. E, no dia seguinte, ela faz todos os procedimentos com a nossa equipe. Passa pelo psicossocial, vai para a delegacia de polícia civil, enfim, ela faz tudo o que ela precisa. E é verdade que, nesses 11 meses de funcionamento, mais de 2 mil atendimentos foram realizados? Isso. Nós estamos com 11 meses funcionando, né? E é um número alarmante. Nós fizemos mais de 2.100 atendimentos já aqui na Casa da Mulher. E é bom a gente reforçar essa tecla que é de graça, né? Porque muitas mulheres acabam pensando, vê aqui uma casa tão bonita, com tantos profissionais à disposição, e não fazem ideia que é de graça. Isso. Todo o nosso serviço é gratuito e estamos de portas abertas para ajudar as mulheres que estão precisando. Aqui da Casa da Mulher Alagoana, Nise da Silveira, no centro de Maceió, Neto Mota. 2.100 atendimentos em 11 meses de funcionamento. Uma média de 190, mais ou menos, por mês. 190 mulheres vítimas de violência que procuraram a Casa da Mulher para receber toda essa assistência. É um número realmente assustador. E que pode ainda ser inferior à realidade que a gente vê, porque muitas vezes desconhecem o serviço que é realizado gratuitamente lá. Tá aí o contato, inclusive na sua tela. 21-26-9650. E vale ressaltar que agora está funcionando 24 horas por dia. Esse é outro serviço fundamental para que a mulher possa ser acolhida até mesmo com o filho. Para receber todo o amparo em um mesmo local, para não precisar sair de delegacia, para defensoria, para estar toda hora passando por aquela situação de novo, revivendo a violência que sofreu. Então, o acolhimento multidisciplinar em um local que vai ser garantido a segurança dela é fundamental. Então, é um trabalho muito importante realizado na Casa da Mulher. E que a gente espera que o número seja reduzido mais à frente, garantindo cada vez mais esta segurança. Infelizmente, ainda não estamos nem perto do que a gente queria estar na segurança das mulheres. Porque, realmente, o número é muito alto. É alarmante. 2.100 atendimentos em 11 meses de funcionamento. E é importante que as mulheres tenham a noção de que lá vão receber todo o amparo. Tá aí o contato. Também a rede social, arroba Casa da Mulher Alagoana, para você ter mais informações. Tchau, tchau, tchau.